Demi, por que é importante marcar os 35 anos do ponto BR e qual a interpretação que você faz sobre o sucesso disso para a internet no Brasil? Bom, eu acho que o BR, em primeiro lugar, identifica, digamos, um sobrenome Brasil, que é importante para os brasileiros, mas o BR se manteve bastante estável durante esse tempo todo no sentido de preservar os conceitos originais da rede. Então, nós, por exemplo, queremos que o sujeito que registra no BR diga seu CPF ou seu CNPJ, nós somos chatos nesse negócio, somos bastante tecnicamente estáveis, nunca tivemos problemas, superamos a pandemia sem problema. Então, eu diria que tem vários argumentos. O BR, em geral, não hospeda atividades maliciosas. Você pode ser atacado por alguém na internet, porque tem milhões de domínios que funcionam igualmente, mas os domínios BR, em geral, são muito bem comportados. O GovBR, atualmente, é um sucesso, porque tem 4 mil acessos por segundo. Então, eu diria que, no conjunto da obra, esses 35 anos mostram uma linha contínua de evolução, sem falhas, graças a Deus, sem escorregões, e isso se reflete no fato de que os brasileiros gostam disso. Quando você pensa na sua identidade na rede, é importante, como foi dito aqui, inclusive, que você não se amarre a uma plataforma específica, porque você pode mudar de plataforma, pode brigar com ela, pode brigar com o provedor, trocar de presença, mas você não pode trocar de identidade. Então, se você tiver um BR, você aponta ele para onde estiver em cada instante. Hoje, você está nessa plataforma, aponta para lá, amanhã você muda, aponta para outro lugar, mas você não perde a sua referência e o controle que você tem sobre isso. Tanto que o nome é domínio, você tem domínio sobre aquilo. Agora, 35 anos e nós estamos voltando a discutir conceitos que a gente achava superado, depois veio o decálogo do CGI e, especialmente, a questão da neutralidade de rede. O marco civil está completando 10 anos, estamos prestes a fazer um novo NET Mundial e como é que você avalia que nós estamos voltando a discutir essas questões que a gente achou que já estavam consolidadas? O que está faltando, Demi? Bom, eu acho o seguinte, certamente tecnologia muda, mas conceitos, em geral, não mudam e são preserváveis e preservados. Então, vou dizer para você, eu acho que o decálogo do CGI continua perfeitamente válido hoje. Quando você fala em neutralidade, é perfeitamente válido. O que está acontecendo, às vezes, é que a semântica não é entendida. Então, talvez uma discussão sobre o que nós queremos dizer quando falamos, por exemplo, internet. Internet, certamente, não se refere a plataformas que são construídas sobre ela, podem ser boas ou ruins. Nós estamos falando da estrutura que segura isso, que é embaixo disso. Quando você fala em neutralidade, você fala em neutralidade da internet. Eu não estou preocupado se uma plataforma que é de veganos não aceita carnívoros. Isso não tem nada a ver com a neutralidade da internet. Eu estou preocupado com os pacotes que eu trafego na rede possam ir a qualquer lugar, independente se ele será um aceito ou não no destino. O destino pode dizer, não, você não entra aqui, mas eu quero chegar até a porta. Então, a neutralidade tem que ser preservada e sempre foi básica na internet em si, nos protocolos da internet que não distinguem pacotes entre si. E tomar cuidado com a terminologia, porque quando a gente fala, por exemplo, a necessidade de regular a internet. Há necessidade, talvez, certamente regular coisas que são construídas sobre ela. Mas eu não vou regular a TTP, o TCP, o DP, o DNS. Essas são atividades que isso é, de fato, a internet, que eu esperava, espero, que continue como sempre foi, conceitualmente aberta, livre e acessível a todos. Em cima disso, tem coisas com méritos e deméritos. Cada um tem que ser examinado no seu contexto. Mas não misturemos semântica e conceitos que podem gerar, digamos, fins deletérios que não gostaríamos de ver acontecer.